Achei saber, mas me perdi, estou calveta Eu não tenho força, sempre me mexe Preciso de um baio nesse primeiro vento Me ajuda Me ajuda Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E não faz sujeira. Sai tudo. Mas é depois que seca. Porque se você... Passar o cotonete com um rímel molhado, vai borrar tudo. E aí... E aí... . 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